Hey, welcome everybody! Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos uma aula de pronúncia onde vamos trabalhar syllables and word stress em palavras que tem a mesma família quase o mesmo significado, mas as sílabas são pronunciadas diferente é uma aula de pronúncia que você não vai querer perder mas antes da gente começar, já pegou seu ebook Fluent Pra Sempre? tem dicas maravilhosas pra você começar a aprender inglês dentro da sua casa hoje e é grátis 0800 free o link tá aqui na descrição e lembra também de ficar de olho na Amazon, porque o meu livro as vezes entra em promoção lá você também não vai querer perder, é um livrão de mais de 300 páginas com áudio pra você baixar, é um negócio maravilhoso and you're gonna love it vamos começar? e começamos aqui com palavras que tem a mesma origem e também tem um significado bem próximo só que tem a sílaba tônica em lugares diferentes então a gente vai escutar os locutores e você vai fazer da seguinte maneira você vai escutar uma vez, são 18 palavras, tá? depois você volta o vídeo, escute novamente e vai pausando e repetindo lembrando de dar a ênfase na sílaba que está com letra maiúscula em negrito alright? vamos lá political political politician photograph photographic photography compete competitive competition economy Economia 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 Democrat Democracy Democratic Family Familiar Familiarity Necessary Necessarily Necessity Necessity Hospital Hospitality Hospitable Origin Origin Originality Original Mechanic Mechanism Mechanical Define Definition Definitely Very Very Variety Variation Courage Courage Courageous Probably Probability Geography Geographic Geographic Memory Memorial Canada Canadian Ignore Ignorance E Para a gente praticar um pouquinho mais, nós temos agora onze frases com essas palavras que a gente acabou de ver, você pode fazer da mesma forma, você pode escutar para reconhecer, depois volta o vídeo, pausa as frases e repita. Vamos lá? He He likes politics He wants to be a politician He wants to be a politician I I love photography Do you take a lot of photographs? He studied economy He's an economical shopper Do you know that family? Yes, they're familiar to me He's a very good mechanic He's fixing the mechanism Their opinions vary There's a variety of opinions in the room We celebrate Memorial Day It's in memory of the veterans Do you know the origin of your name? No, it's pretty original He's a registered Democrat He watched the Democratic debate on TV It's not necessary to do that I don't necessarily agree He likes to compete He's always been very competitive E ficamos por aqui Lembra de pegar seu ebook influente para sempre O link está na descrição E também de ver lá na Amazon as promoções do meu livro O link também está na descrição See you next time A gente se vê